Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje um vídeo muito rápido aqui para vocês, mostrando os estádios que já estão confirmados aí para o PES 2020 galera. Todos eles já foram confirmados pela Konami e claro, poderão vir mais alguns outros. No momento são 50 estádios galera, isso mesmo, 50 estádios. Então, deixa aquele like maroto aí para fortalecer. Se quiser ajudar o canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, grupo de WhatsApp, se inscreva no nosso vídeo de canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza galera, então, hoje saiu essa... hoje não né, estou gravando hoje, mas no caso ontem saiu essa notícia aí do nome dos 50 estádios. E vou mostrar aqui para vocês quem são esses estádios que estarão disponíveis aí no PES 2020 galera. Então, vamos lá, são esses os estádios galera. Vamos lá, Bergstadion, Coliseu de los Esportes, E-Football Stadium, E-Football Pro Arena, dois estádios novos aí. Estádio Campeones, estádio Del Martingal, estádio Del Nuevo Triunfo, estádio Del Tauro, estádio do Escorpião, Roadstead Stadium, é o do Manchester, se eu não me engano né, posso estar falando merda para caraca aqui. Vamos lá, Konami Stadium, Metrópole Arena, Nilsson Arena, Rose Park Stadium, Sports Park, Stage D6 de Teire, Estadio Nazionale, Estadio Orleone, Ville de Roade. Agora ali, outros estádios né. Allianz Arena, Allianz Parque, Allianz Stadium, Arena Corinthians, Camp Nou, Celtic Park, o nome aqui está pequenininho para mim galera, mas acho que é T-Coup, El Monumental, Emirates Stadium, Emirates Stadium, Emirales Stadium, acho que é esse, é porque essa segunda foto aí está pequena aqui para mim, estou um pouquinho longe, então se eu falar alguma coisa errada aí, mil desculpas. Estádio Alberto Armando né, no caso é Vila Belmiro, estádio Alejandro Villanueva, estádio Monumental de Colo-Colo, estádio Beira Rio, estádio Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Maracanã, estádio José Alvalade, eu acho que é isso, mais uma vez desculpa porque está pequeno aqui, estádio Mineirão, estádio Palestra Itália, estádio São Januário, estádio Urbano Caldeira, Giuseppe Meaza, acho que é Ibrox Stadium, não sei, Johan Cruyff Arena, World Travel, ah não, World Travel é o do Manchester, eu acho, é, Saitana Stadium, 2002, o estádio da final da Copa do Mundo de 2002, San Siro, é, Joker Park, Slade Lewis 2, estádio Olímpico, Veltkins Arena e o estádio do Fernebart, o nome ali é meio complicado galera, então esses daí são os 50 estádios já confirmados aí que terão presença no PES 2020, virão outros estádios, mas a gente não pode trazer nome aqui porque ainda não é nada certo, mas pelo menos logo de começo já teremos aí 50 estádios no Pro Evolution Soccer 2020 e Futebol PES 2020, né, é, bastante estádio para a gente aí né, então, como, como tudo que a Konami tem feito aí nesse PES 2020, vem surpreendendo, agora é dia 26, que é o nosso medo, MyClub, vai vir novidade sobre o MyClub modo online, como eu sempre pergunto, Konami, teremos novidades aí contra os trapaceiros? Finalmente acontecerá algo contra esses caras? Então, ponto Pokémon na consciência, esse ano, as competições online aí, né, o eFootball Open, né, e o eFootball Pro vai estar valendo 2 milhões em prêmios, né, imagine, né, se os caras trapaceavam sem valer nada, você imagine valendo. Então, galera, é isso aí, deixa o like para fortalecer aí, se for possível, compartilha esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e muito mais, não se esqueça, se inscreva aí embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Então, é isso aí, rapaziada, um abração e tchau, tchau, galera, fui, um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri